Dom João VI volta para Portugal e deixa em seu lugar o filho Pedro. Mas Pedro não está feliz. Percebe que Dom João não permite que ele comande o Brasil, interferindo o tempo todo. Pedro simpatiza com as ideias de José Bonifácio de Andrada e Silva, que falam de grandes mudanças. Sua esposa, Leopoldina, também gosta das ideias de José Bonifácio. Não gosto do jeito como Pedro está reagindo às minhas ordens. Eu sempre achei as ideias dele perigosas. Por que não o traz de volta? Tirá-lo do Brasil? E você continua governando o Brasil daqui. Dom Tomás concorda comigo. É, é o que vou lhe fazer. Pedro tem que voltar para Portugal. Agora ele quer que eu volte para Portugal. E você vai voltar? Ah, eu estou num beco sem saída. Encontro resistência de Portugal. Mas aqui também enfrento oposicionistas. Porque todos percebem que é Dom João que ainda continua no comando, Pedro. Depois de todas as mudanças que ele mesmo provocou, não pode querer que o Brasil volte a ser uma colônia sem futuro, como antes. Ele mesmo mostrou um novo caminho aos brasileiros. Impulsionou o Brasil com escolas, universidades, estradas. E agora quer que o povo aceite voltar ao passado? É lógico que todos fiquem revoltados. Decidi, Leopoldina. Vou obedecer ao meu pai e voltar para Portugal. Vou escrever uma carta de despedida para os brasileiros. Olha, Pedro. Olha o que chegou para você. Uma carta de José Bonifácio. Dom Pedro leu a carta rapidamente. Ele praticamente me ameaça com o pedido de minha resistência a Portugal. Mas ele está certo. Vou mandar publicar esta carta para que todos vejam que tem o apoio de José Bonifácio para que fique no Brasil. Dom Pedro, estimulado por José Bonifácio e pela população que pedia que permanecesse no Brasil, resolveu ficar. Dia 9 de janeiro de 1822, foi até sua varanda e declarou para o povo. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. No dia 16 de janeiro, Dom Pedro nomeou José Bonifácio, ministro dos negócios do interior, da justiça e dos estrangeiros. Decretou, em abril do mesmo ano, que as ordens vindas de Portugal só teriam valor se aprovadas por ele. Dom Pedro resolveu enfrentar a corte portuguesa. Vou convocar para o dia 3 de junho uma Assembleia Nacional Constituinte. Está na hora dos brasileiros terem suas próprias leis. Prepara-se para o que virá de Portugal, Pedro. Não tenho mais medo, Leopoldina. Tenho o seu apoio e de José de Bonifácio. A decisão de Dom Pedro gerou revolta não só em Portugal, mas também no Brasil. É que algumas autoridades ficaram com medo da reação de Dom João VI em relação às atitudes de Dom Pedro. O Brasil entrou em polvorosa. Dia 1º de agosto vou soltar um manifesto pedindo aos brasileiros que se unam. Estou lutando pelo Brasil. É preciso que haja união. Vou exigir também que Portugal e o resto do mundo reconheçam os direitos do Brasil. Leopoldina, tenho que ir a São Paulo. A situação por lá está grave. Tenho que acalmar a população e pedir que fiquem do meu lado. Durante o tempo em que ficar fora, você é a regente. Pode ir tranquilo, Pedro. Vou deixá-lo informado de tudo. Farei o melhor que puder. Durante a ausência de Dom Pedro, chegou uma carta de Portugal. Meu Deus! Estão exigindo a volta de Pedro para Portugal e anulando a Assembleia Nacional Constituinte. O fado nasceu um dia, quando o vento mal volia, e o céu e o mar prolongava. Namorada de um beleiro, no peito de um marinheiro... Produção e direção de Artemisa Azevedo. Personagens e intérpretes... Dom João, Carlos Moreira. Dom Pedro, Luciano Barroso. Leopoldina, Sula Sevilis. Narradora, Luísa Inês Vilela. Pesquisador musical, Alessandro Oliveira. Sonoplastas, Messias Melo e Marcos Tavares. Apresentador, Lucas Seixas. Realização, Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Música A Rádio Nacional apresentou... 1808, surge um novo Brasil. Música A Rádio Nacional apresentou... O que é isso?